Por conta bem que ela viveu, ela quebrou tá no barco Hoje é por conta de você que o vento dá bem seu barco Hoje é por conta de você que o vento dá bem seu barco É porque hoje eu vou tacar na piranha de São Paulo Hoje eu vou machucar as vagabundas de São Paulo Bala quebra, barna, foda e representar no caralho É porque hoje eu vou tacar na piranha de São Paulo Hoje eu vou machucar as vagabundas de São Paulo Bala quebra, barna, foda e representar no caralho É porque hoje eu vou tacar na piranha de São Paulo Hoje eu vou machucar as vagabundas de São Paulo Para quebra a banda, pode representar no canal É porque hoje eu vou da garrafa, piranha de São Paulo Hoje eu vou machucar as vagabundas de São Paulo Toda vez que ela me...